Você começa um namoro de pirraça, eu não acho graça, mas te respeito. E já sei como termina essa bagaça, me procura cheia de cachaça, sempre te aceito. Só que dessa vez também achei alguém, e por isso não vai ser tão fácil assim. Tô curtindo a ideia de uma pessoa, pra cuidar de mim. Eu não sei dizer o que é que você tem, que eu não tenho forças pra chegar e dar um fim. Envolver quem não tem nada a ver no meio dessa história pode ser ruim. Quem fica mal sou eu, quem vai chorar sou eu. Sou eu que vou beber pra decidir, se vou pela razão e fico em casa. Ou ouço o coração e vou aí. Até se eu fosse ateu, ia pedir a Deus, mostrar qual o caminho pra seguir. Manter a minha paz no compromisso, ou largar isso por você. E não dormir.